Através do WhatsApp do Tribuna do Leste, uma moradora do Córrego do Gavião, localizado no distrito de Dom Correia, em Manhoaçu, pede solução para uma ponte que se encontra em condições precárias, dificultando e colocando em perigo motoristas que utilizam o trecho. Em vídeo gravado pela própria moradora Marilza Damasio, manilhas para o escoamento de água estão caídas e parte da estrada está cedendo. Segundo Marilza, já foram feitas diversas solicitações de melhorias no local, inclusive em anos anteriores, porém ainda não foram atendidas. Vou te mostrar para você a situação da ponte. Aqui nessa ponte tem pedra, igual você está vendo, várias pedras aqui que já foram postas. Você vê o pneu do carro, onde está passando, já pertinho das pedras. Aqui desce, olha como é que está isso aqui. Essa ponte já foi várias vezes, já veio vários vereadores aqui, várias gestões já passaram e não resolveu nada, infelizmente. Olha a situação, olha o trechinho que tem que passar, caminhão e mais caminhão aqui. Olha aqui onde está o pneu, olha onde o pneu do carro está passando. Que tristeza, olha, e já fiz vários pedidos aqui, mas só trata, infelizmente. Aí tem uma coisa que fala, quando acontece isso, aí vem a chuva, aí eles falam assim, não, agora tem que esperar a chuva passar para ir arrumar as estradas, arrumar a ponte, arrumar não sei o que. E isso aqui, o que é que precisa aqui? E aqui, nós nunca exigimos ponte de cimento, isso aqui nós exigimos, sabe o que? Manilha grossa e máquinas para fazer essa ponte, para cuidar dessa ponte aqui, olha. Só isso, manilha e máquina, manilha grossa e máquina. Agora, olha a situação lá embaixo, lá embaixo, olha a situação, olha. Manilha solta, manilha eles estão lá embaixo solta, olha, está lá embaixo. Não sei se vai dar para pegar, mas estão lá embaixo, solta. Tanto de um lado, quanto do outro, estão soltas. Aqui embaixo, aqui eu acho que deve ter uma manilha só. Então, quer dizer, é um verdadeiro perigo isso aqui. E já cansei de cobrar, já cansei de fazer as cobranças, mas não adianta. Infelizmente, é a questão que está aqui no gavião. O coordenador de setor da Secretaria de Obras de Manhoaçu, José Geraldo Damasceno, Zé Rulinha, diz que a pasta já tem ciência do problema na comunidade e que uma visita técnica foi feita para levantar os serviços necessários, mas ainda aguarda o período chuvoso passar para começar com as obras no córrego do gavião. Como assim, o responsável fiscalizador dos trabalhos das máquinas de Manhoaçu, tenho a informar, você que está dentro do cronograma de trabalho nosso, é a manutenção das estradas rurais, bem como essa ponte que liga aí, que está na divisa do Manhoaçu com o Raul Suácio, está no limite de divisa nossa, é nessa manilha que está caída aí. Mas está dentro do cronograma, já foi feito visita no local, já detectou o problema aí, tem que levantar a manilha para o lugar, fazer a cabeça da ponte aí. Mas, por enquanto, está passando o seu carro pequeno, né? O limite de caminhão é um três quartos só, mas a gente está dentro do cronograma de trabalho, e o mais breve possível, vamos tentar resolver o problema daí, quanto de outros lugares do município. E o período chuvoso deu uma demanda muito grande, emergencial e por todos os campos do município. Então a gente está tentando solucionar cada um problema de acordo com a urgência. Não que o daí é menos urgente, mas a gente está levando e, se Deus quiser, em breve está resolvido daí. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho